Atenção consumidores, você tem uma dívida, quer renegociar o pagamento e ter o nome limpo novamente? Então fique atento a esta oportunidade. Até o dia 31 de maio, os consumidores que quiserem negociar dívidas podem entrar no site consumidor.gov.br e tentar um acordo. Essa é uma ação promovida pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Mais de 400 empresas estão cadastradas na plataforma que oferece mais descontos e parcelamento facilitado. O consumidor cadastra, procura a empresa credora e faz a proposta. E para facilitar ainda mais para o consumidor, o PROCON faz os cálculos para que ele, já sabendo qual é a real dívida atualizada dele, se tem algum encargo que possa ser cobrado que não é legal. Agora o PROCON Goiás conta com o núcleo de negociação permanente. No ano passado o PROCON Goiás realizou 8 mil atendimentos de negociação com 80% de acordo. Esse ano já ultrapassam os 2.500 atendimentos com também 80% de acordo. Aqui no PROCON, consumidores já conseguiram descontos de até 80% e parcelamento em 36 vezes. E a partir da primeira parcela paga, já tem que ser excluído o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.